Passar passo aqui, o primeiro passo é dar uma limpada. Estou usando óleo lubrificante 30W, mineral. Então pessoal, tem algumas coisas de bastante relevância na montagem final aqui dos pistões antes de colocar no bloco, antes de instalar no bloco, que a gente tem que verificar. A primeira coisa é a posição dos anéis, vou tentar mostrar aqui para vocês, essa aqui é a posição, a frente do motor está nessa direção aqui, então com a frente do motor nessa direção, vou olhar aqui as instruções, esse anel aqui tem que estar nessa direção aqui, daí o próximo, o segundo anel tem que estar em 90 graus, e aqui, uma coisa que a gente tem que verificar, o oil rail, se instalei ele certo, e para ver se instalou ele certo, a gente tem que achar a emenda dele, e as duas pontinhas da emenda tem que estar viradas para baixo. isso aqui ó, a emenda, vou mostrar nessa câmera aqui, 90 graus aqui, 90 aqui, aí. aí, o top, top oil ring gap, foi na hora, então. e aqui, é um, coupleimize, dren15, um Kay, um, um, e, um, um, assim, para facilitar, vou usar isso aqui, um, Então, olha o gap. Mais ou menos aqui. Aí a conexãozinha. Aqui está o pistão. Então o primeiro anel de compressão, a gente coloca o gap dele para esse lado. Daí é 180 graus, diretamente oposto ao segundo. Aí a gente tem o anel do removidor de óleo aqui. O de cima aqui, o de baixo aqui e a junta deles desse lado. Então uma junta aqui, uma junta aqui e a junta do meio desse lado. Aí fechou. Outro detalhe que a gente tem que notar aqui que é importante é na bronzina. Então a bronzina aqui, essa parte que vai no conjunto aqui da biela para o pistão é a parte de cima. Nesse caso aqui é meio complicado porque não tem o furo para o óleo, que indica certo qual o lado da bronzina certo. É um pouco de trabalho para procurar na internet, mas onde está escrito upper, aqui, vai junto aqui com a parte que seria a parte de cima aqui do pistão. Pistão biela, conjunto pistão biela, então a gente coloca aqui e passamos bastante óleo, novamente aquele óleo especial da Clivite para a bronzina. Um óleo bem grosso, né? Pronto. Vou mostrar aqui o óleo para vocês que eu estou usando, né? Óleo da Clivite. Na cima a parede do cilindro, os anéis, os pinos. Óleo da Clivite. 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 Sem medo de ser feliz aqui, e também na parede do cilindro, que antes a gente dá uma limpadinha. E aí, assim, será que a gente... É uma porcaria. 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 E o último passo, agora, meia três. Quanto, sessenta e três. Feito. Vou girar aqui para ver se está girando fácil. Parece que sim. Tenho um esforço. Medindo aqui o quanto tem. Clearance. Entre... Entre as bielas. O máximo que pode ter é ponto 4. Então, se a gente pegar um ponto 11 e um 29... 5, 28... Tem 40 que é o máximo. O máximo de gap aqui. Vamos ver se entra. Não entra. De jeito nenhum. Então... Vamos começar a voltar. 5 e 11 aqui, tá? Vamos lá. 36. Ponto 36. 30, a gente já viu que entra, né? Vamos tentar. Vamos tentar. 31 agora. 5... 25. E 16. 15. 12, 13, 14. 12, 16, 31, super justo, 31, a gente tem ponto 31 que está bem no meio do que eu preciso, está sussa, ótimo, ótimo. Fiquei bem contente aqui com o resultado da instalação dos cilindros, estão girando fácil, aqui ó, todos instalados. E aí E aí E aí E aí E aí